Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, só as coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar Vendo o abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega minha alma E toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui viver É a desculpa perfeita E esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Manda top 7 E do abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega minha alma E toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui viver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer